E a nossa equipe está exatamente aqui no 5º Distrito Policial, Delegacia do Bairro Parangaba, local onde os agentes de segurança, os policiais, prenderam dois homens e apreenderam um menor de idade de 17 anos. Os três foram capturados no bairro Jockey Club, aqui na Grande Fortaleza. Agora, olhem só a dinâmica desta ocorrência, a dinâmica deste fato. Eles são suspeitos, exatamente, de receptar um aparelho de ultrassonografia no valor de R$ 22 mil, de dentro da UES, a Universidade Estadual do Ceará. Esse furto foi na última segunda-feira. De acordo com informações apontadas pela polícia, o homem, identificado como Anderson de Oliveira Pires, de 28 anos de idade, seria a pessoa que teria furtado o aparelho. E logo em seguida, o Anderson passou para o adolescente de 17 anos de idade divulgar, vender, se desfazer do aparelho e, claro, pegar o dinheiro, né? Ou seja, com a venda do aparelho de ultrasson. A polícia seguiu indiligências no trabalho de investigação e foi exatamente o que aconteceu, acabou capturando, ou seja, apreendendo, perdão, o adolescente e prendendo um maior de idade, identificado como Francisco Fábio Amorim de Lima, de 24 anos. Após a polícia capturar essas duas pessoas, houve aí, claro, através de denúncias, eles mesmos falaram aí sobre uma outra pessoa envolvida, que foi exatamente o Anderson, a pessoa que furtou o aparelho da universidade. Essas pessoas, ou seja, os maiores, já possuem antecedentes criminais, como um deles, tráfico de drogas, furto, roubo, e o adolescente, quando menor, já respondeu aí na justiça. É bom ressaltar que toda essa ocorrência, ela foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente, mas as prisões, e no caso, a apreensão do menor, foi realizada aqui pelos policiais do 5º Distrito, que é a Delegacia do Bairro Parangaba. A partir de agora, a gente vai conversar com o delegado aqui do 5º Distrito e saber mais detalhes referente a essa ação. Nós conseguimos fazer o rastreamento e identificar o local onde seria vendido esse equipamento, que estava sendo oferecido em um site de vendas muito conhecido. Então, nós fomos ao local onde esse aparelho seria comercializado, esse aparelho de ultrassonografia, e lá nos deparamos com um adolescente, que estava oferecendo o aparelho, e o Fábio, que era um motorista clandestino de aplicativo, que se fazia acompanhar por esse adolescente. Então, nós imediatamente identificamos no porta-malas do veículo o aparelho de ultrasson, e esse aparelho foi restituído. Como nós tínhamos a participação de um menor, nós investigamos com maior afinco, conseguimos localizar essa pessoa, cujo nome é Anderson, que já respondia no passado, inclusive pela prática de furto também dentro da UES.